Olá, oi, oi meu lindo, que eu amo, meus estudantes, pra vocês um beijo grande no coração. Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender mais um pouco. A nossa aula hoje é com a disciplina de ciências. E eu trago novidades pra vocês, um conteúdo novo, uma introdução a um conteúdo que vocês vão ver lá no sexto ano, no sétimo ano. Mas eu vou dar uma introdução pra vocês hoje. A gente vai falar um pouco sobre seres vivos e as características dos seres vivos. O que é que nos caracteriza como ser vivo? Vocês sabem dizer pra mim? Claro que todo mundo sabe que uma garrafa não é um ser vivo. Vocês sabem identificar o que é um ser vivo e o que não é um ser vivo. Mas vocês sabem dizer pra mim o que é que te caracteriza enquanto ser vivo? O que é que caracteriza essa garrafa como ser não vivo? Então, como é a característica que nos coloca nessa categoria de vivo? É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, a nossa aula é a sexta de ciências, a nossa sexta aula de ciências, pra as turmas da EJA 1, 2 e 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre ser vivo. Vou deixar vocês um pouco com essa curiosidade de avançar lá pra EJA 5, 6. E vocês entenderem um pouco mais esses processos que eu vou dar início hoje aqui pra vocês, tá bom, gente? Antes de tudo, eu trago um trecho da música de Robert Carlos que se chama Seres Humanos. E nessa música ele coloca assim. Que negócio é esse de que somos culpados de tudo que há de errado sobre a parte da Terra? Que negócio é esse de que nós não temos os devidos cuidados com o mundo em que vivemos? Fazemos quase tudo por necessidade. Vivimos em busca da felicidade. Somos seres humanos. Só queremos a vida mais linda. Não somos perfeitos ainda. Afinal, nem sabemos por que aqui estamos. E mesmo sem saber, seguimos em frente e vamos. Temos obstáculos todos os dias, em busca de pão e de alguma alegria. Não podemos ser julgados pela minoria. Nós somos do bem e o bem é a maioria. Somos seres humanos. Só queremos a vida mais linda. Não somos perfeitos ainda. Então, escutem depois, se vocês puderem. Coloquem no YouTube essa música, o trecho dessa música, para vocês escutarem como ela é linda. Ela é muito linda e ela fala um pouco, né? Sobre essa responsabilidade que nós, seres humanos, temos sobre o planeta, sobre a vida, sobre a Terra. O que é que nós, essas ações, as consequências dela causam para a humanidade, para o universo, para o nosso planeta. Então, ele vem falando por que nós somos responsáveis. Por que nós somos culpados do que há de errado na Terra. Por que que os outros seres não são responsabilidades e nós, como seres humanos, somos? Por que nós temos essa capacidade, né? De construir, de destruir, de pensar sobre o que nós estamos fazendo. E nós temos a consciência do que é certo e o que é errado. Então, essa é a característica do ser humano, que nos distingue de outros seres vivos. E que é de grande importância para a construção ou destruição do nosso planeta. E para iniciar nossa aula, depois de pensar um pouco sobre a responsabilidade humana sobre o planeta, que traz na letra dessa música, eu quero muito que vocês escutem essa letra depois. Eu pergunto para vocês, o que são seres vivos? Por que que nós dizemos que um ser é vivo? O que é que torna ele? Quais são as características de um ser para ele ser denominado como vivo? O que nos caracteriza? Quais são as peculiaridades? O que é que me torna ser vivo? O que é que torna outros seres não vivos? Quais são as diferenças entre os seres vivos e os seres não vivos? A gente vai ver um pouquinho hoje. A gente vai iniciar um pouco esse estudo. Lembrando a vocês, gente, que alguns conteúdos que eu vou tratar aqui, que eu vou mostrar para vocês, eles não vão ser aprofundados, porque são conteúdos que vão ser trabalhados no sexto, no sétimo ano, na disciplina de biologia. Mas eu vou trazer uma iniciação para vocês, eu vou trazer uma introdução. Só quero que vocês entendam que, na verdade, é o começo. É uma introdução a esse conteúdo, porque nós vamos mostrar para vocês o que é que nos define quanto seres humanos. Agora, alguns termos que eu vou falar, alguns termos que eu vou colocar para vocês, ele vai ser, na verdade, definido, explicado de forma mais peculiar, mais particular, mais usada, quando vocês estiverem numa turma seguinte, numa série seguinte, onde os biólogos, os professores de biologia, eles vão, com mais detalhe, explicar para vocês, tá bom? E aí, eu trago para vocês as características que nos definem enquanto seres vivos. E o que mais, além do ser humano, está dentro dessa classificação de ser vivo? Então, as principais características dos seres vivos são organização celular, metabolismo, crescimento e reprodução. Então, a gente estudou, a gente já viu que as pessoas falam muito das fases da vida. Falam muito sobre o crescimento, as etapas, falam sobre reprodução. E eu vou trazer um pouquinho para vocês essas duas questões, né? Essas duas características, que é a organização da célula e o metabolismo. De forma muito genérica, de forma muito ampla, só trazendo a nível de informação mesmo, para vocês entenderem essas características e dar uma introdução ao conteúdo que vai ser trabalhado depois, certo? Então, a gente já sabe que nós temos essas quatro características que definem um ser vivo. O ser vivo não é só o ser humano, nós temos outros seres que são classificados como ser vivo. E todos eles têm essa característica. Organização da célula, metabolismo, crescimento e reprodução. Aí, eu vou falar um pouco para vocês sobre as células, que são as menores unidades estruturais e funcionais do ser vivo. Com exceção dos vírus, todos os seres vivos possuem células. Então, como eu falei para vocês que uma das características do ser vivo é uma organização celular, a gente entende que todo ser vivo, ele possui células. Então, todos os seres vivos possuem células. Se ele não possui células, não é um ser vivo, não é caracterizado como um ser vivo, certo? E aqui eu tenho um exemplo de células, que a gente vai falar um pouquinho com vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo muito curtinho, que mostra um pouco sobre o que é uma célula. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cela, que significa câmara, em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós seres humanos, temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10 mil células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um destes tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, deu para perceber, né, gente? Que o nosso corpo é formado por células e que existe uma grande quantidade de células no nosso organismo. Essas células, quando elas se juntam, elas vão formar os órgãos, os tecidos do nosso corpo. Então, a gente viu, né, no vídeo que existem seres unicelulares, aqueles seres que possuem uma única célula, e seres pluricelulares. Desculpem. Como nós, seres humanos, então nós somos formados por várias células e cada célula desempenha uma função no organismo. Então, elas vão se juntar e formar os nossos tecidos, os nossos órgãos, que são responsáveis pelas funções, a execução das funções do nosso corpo, do nosso organismo. E aí eu trago para vocês a diferença entre dois tipos de células. Vou trazer de uma forma bem simples, bem prática, só para introduzir mesmo esse conteúdo que vai ser trabalhado depois, tá? Esse conteúdo não é especificamente do EJA, da EJA 1, 2 e 3, mas eu quis trazer a nível de informação, de introdução, para que a gente entenda por que a gente considera um ser como um ser vivo. Não é só porque abre o olho, só porque fala que é ser vivo, ou que, né, executa alguma função. Não. O ser vivo, ele tem uma série de características que o define como ser vivo. Então, aí nós temos a classificação das células em procarionte e eucarionte e procarionte. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença das duas, tá certo? Aí nessa imagem dá para a gente ver algumas partes, fitoplasma, membrana plasmática, ribossomos, inúcleo, flagelo, ribossomos, membrana. Então, assim, aqui nós temos dois tipos, a procarionte e a eucarionte. e vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? A célula procarionte, ela tem uma cápsula que reveste a célula externamente. Olha só essa cápsula aqui por fora, que está fazendo a proteção. O fitoplasma, que é uma substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula. Olha ela aqui. Está vendo a substância gelatinosa? é o fitoplasma. DNA, que carrega as informações genéticas que vão passando, né? De geração para geração. Um flagelo, que possibilita a locomoção da célula. A membrana plasmática controla essa troca de substância. A parede celular, que confere e forma a célula. pilos, que possibilita a fixação da bactéria ao meio. O ribossomo, que é uma estrutura responsável pela produção das proteínas. Essa é uma célula, é um exemplo de célula procarionte. E aqui eu tenho, né, uma informação importante para vocês ficarem ligadinhas. Que poucos organismos, eles possuem células procarionte. Atualmente, essas células podem ser encontradas apenas nas bactérias e nas algas azuis. Então, nós sabemos que as células procariontes não são encontradas aonde? Em nós. Em seres humanos. Elas são as células que são encontradas nas bactérias e nas algas azuis. E todos os outros organismos, tais como os protozoários, os fundos, as plantas, os animais, possuem células do tipo eucarionte. Que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Esse tipo de célula são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. E nesse tipo de núcleo, né, de células, o material genético, ele não está espalhado como na outra exemplo que eu dei. O material genético, ele está todo humanizado, né? E essa é uma diferença muito marcante entre a célula deucarionte e procarionte. Então, nesse tipo de célula, o material genético, ele não está espalhado como nas outras células, mas sim ele está restrito aqui, ó, no núcleo. Então, na célula procarionte, o material genético fica onde? No citoplasma, espalhado no citoplasma. E, na célula deucarionte, esse material genético fica no núcleo. é uma grande diferença, tá? Temos também a segunda característica para os seres vivos que é o metabolismo. Todo mundo já deve ter escutado falar nessa palavra, ah, fulano tem um metabolismo acelerado. Ah, então a pessoa tem um metabolismo muito acelerado ou pouco acelerado. Então, é um vocabulário comum, né, da gente escutar. E o que significa metabolismo? De uma forma muito suficita, eu digo pra vocês, que é o conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Ou unicelulares, com uma única célula, ou pluricelulares, com várias células, tá bom? Então, é, essa é uma definição básica, né, do que significa metabolismo. Então, são as reações químicas que acontecem no nosso corpo, que nos dá energia, que nos dá força, que nos dá músculo, que nos favorece o aumento de músculo. e essas reações, elas proporcionam a energia que nós necessitamos para manter as necessidades, né, da estrutura do organismo. Então, é importantíssimo essa função, essa característica que é o metabolismo para o nosso organismo. A manutenção da energia, o pensamento, isso também se aplica, né, a outras seres vivos como as plantas. temos dois tipos de metabolismo, que é o catabolismo, que produz a energia, e temos o anabolismo, que consome a energia, e a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Aqui no anabolismo, a gente vê que compreende as reações nas quais as moléculas complexas, elas são produzidas a partir de moléculas simples. Então, existem as moléculas simples que através de reações químicas vão se transformar em moléculas mais complexas. E para que essas reações realmente ocorram, é necessário o consumo de energia. Então, você vê que a energia, ela tá presente tanto no processo de catabolismo quanto de anabolismo. Então, nas duas formas de metabolismo, a energia, ela tá presente ou pra produzir ou pra consumir. Pessoas que tem o objetivo de ganhar peso ou de ganhar massa muscular, deve estimular o anabolismo. Isso pode ser feito com prática de exercícios físicos e consumo de alimentos energéticos. E outros elementos, exemplo de anabolismo, a gente pode perceber na fotossíntese, né? Que é onde os vegetais, eles realizam o processo de fotossíntese. E nesse processo, as plantas fazem o quê? Obtêm a glicose a partir do CO2, de óxido de carbono, e do H2O, que é da água. Não se preocupem, eu tô falando de uma forma muito geral pra vocês, pra vocês entenderem que pra ser ser vivo não basta, né? Esse conceito que a gente acaba levando e acreditando. Pra ser ser vivo, pra um ser ser vivo, há um complexo de reações químicas no seu organismo pra que ele seja definido como ser vivo. E o catabolismo, nós damos o exemplo da digestão. Nela, o que que acontece? Os alimentos são consumidos, eles são quebrados e eles são transformados em outras substâncias mais simples. Que depois ele vai ser utilizado pelo metabolismo em diversas funções do nosso corpo. Então, a gente precisa do alimento pra que seja feito esse processo de metabolismo, de catabolismo, pra que a gente possa ter energia, gerar energia pro nosso corpo e realizar outras tantas funções que são inerentes nos seres vivos. Outra característica muito comum e muito essencial é o crescimento e a evolução. Todos os seres vivos estão sujeitos aos processos de evolução, ou seja, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam essa evolução é o surgimento de mutação e modificações que ocorrem na molécula do DNA que levam ao surgimento de novas características, ou seja, nosso organismo está sempre em mutação, em evolução, em movimento, em transformação pra que ocorra realmente essa evolução. Essas modificações podem ser transmitidas aos descendentes, então, a nossa carga genética vai ser transmitida de geração em geração e a essa evolução que caracteriza os outros seres vivos, não só o ser humano, mas as plantas, os animais também. E, por último, e não menos importante, a reprodução. O ser vivo, pra ser caracterizado assim, ele precisa ter essas características que eu falei. E uma delas é a reprodução. A reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Então, outros seres que a gente chama de inanimados, eles não fazem esse processo de reproduzir, eles não reproduzem. E o que esse processo faz? Consiste no processo em que um ou mais de um organismo produzem descendentes, passando pra ele a cópia de todos ou de alguns de seus gêneros. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção dos espécies. Porque se não tivesse essa reprodução, a humanidade acabaria, né? Então, pra que haja essa evolução, precisa ter a reprodução. Reprodução das plantas, das animais, dos seres vivos. E eu destaco pra vocês dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução assexuada que a gente vai ver um pouquinho aqui. reprodução assexuada, o que é que significa pró? É um tipo de reprodução observada em diferentes seres vivos que se caracteriza pela formação de um novo ser sem que haja mistura de material genético, ou seja, sem que ocorra com os outros gametas. Então, nesse tipo de reprodução não existe essa junção com, por exemplo, e nós, seres humanos, que vai se misturar, que vai se juntar, né? o óvulo com o espermatozoide. Então, nesse caso, da reprodução assexuada, não vai ter esse tipo de mistura, não vai ocorrer essa mistura do material genético. Os indivíduos que surgem por meio de reprodução assexuada representam a mesma composição genética, ou seja, ele não muda, ele continua igual. No nosso caso, né, seres humanos, a gente vai juntar, né, a carga genética masculina e feminina pra formar um novo ser. Então, a gente vai ter uma combinação. da reprodução assexuada, não há essa mutação, essa modificação. Por exemplo, aqui nós temos um galho que nasceu numa planta e que a gente tirou aquele galho e fez uma nova muda. aquela muda daquela planta, né, onde a reprodução está feita pela reprodução assexuada, o mesmo ser originário vai ser idêntico ao outro, como se fosse um clone. Então, não vai haver essa mistura do material genético. Os indivíduos que surgem por meio da reprodução assexuada representam a mesma composição genética, naquele ser originário, sendo, portanto, chamado de clone. De maneira geral, podemos dizer que a reprodução assexuada é relativamente simples e também ela é rápida. O que difere da reprodução assexuada? Qual é a diferença? Na reprodução assexuada é aquela em que há o envolvimento de gametas, ou seja, ocorre, né, quando há presença de células reprodutivas especializadas, as quais se juntam e dão origem ao novo ser. Ou seja, o ósulo e o espermatozoide vão se juntar para formar um outro ser. A reprodução é observada nos diferentes seres vivos, como nas aulas, nos fungos, eu dei o exemplo para você do ser humano, né, mas nós temos aqui como exemplo de que ocorre a reprodução sexual, nas aulas, nos fungos, nas plantas, nos animais, tá? E, é, para que vocês entendam, né, essa aula, para que vocês entendam essas características do que nos define como ser humano. Não esqueçam que, é, esses conteúdos que eu mostrei para vocês, alguns nomes, não vou especificar nessa aula, porque é conteúdo que vai ser trabalhado no quinto e no sexto ano, e que é mesmo para, essa aula foi para introduzir o conteúdo do ser humano, para vocês não acharem que é simplesmente é fácil definir o ser humano, mas o ser humano, na verdade, quero que vocês entendam que o ser humano, ele é formado de um complexo de reações químicas, né, e de características que ele define enquanto ser humano, e é isso que eu quero que vocês entendam, que não é fácil definir o ser humano, mas que ele tem características específicas que precisam levar em consideração, diferente de seres, né, que não são vivos, que não são considerados como seres vivos. E, eu me despeço de vocês, lembrando da música de Robert Carlos, que o ser humano é um ser vivo como outros, mas que tem um diferencial, né, nós podemos controlar as nossas ações, nós podemos pensar sobre o que nós fazemos com o planeta, com o outro ser humano, com a nossa vida, e seguir o nosso objetivo de vida, mas sem esquecer, né, que a gente tem uma responsabilidade social muito grande com o planeta, com o outro, e que a gente não pode viver e passar por essa vida sendo irresponsável e só pensando e sendo egoísta, só pensando em nós, tá bom? Me despeço mais uma vez de vocês que a gente possa se encontrar na próxima aula com muita alegria, com muita emoção e deixo pra vocês um grande beijo e até a próxima. E aí 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 E aí